O que é o Salmo de Davi? Leia comigo então o Salmo de número 4. Quando eu clamo por ele. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. Esse Salmo lindo, maravilhoso que nós vemos aqui, o Salmo de Davi, um Salmo que fala de um homem que tinha convicção de quem era no Senhor. Ele fala aqui, eu oro diante da dificuldade, diante da angústia, diante da tribulação, e eu sei que o Senhor olha pra mim com misericórdia e graça. Ele atende o clamor dos seus filhos, ele atende o clamor dos seus santos. Santos não porque são perfeitos ou porque são totalmente certinhos ou que não tem falhas, não. Santos porque eles são santificados pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus sobre as suas almas e sobre as suas vidas. Aqui ele fala que geralmente os homens tendem a vaidade, buscam a mentira e isso faz com que a glória do Senhor seja, sabe, se torne um vexame. Quando o homem troca a glória de Deus pela glória dessa terra e pelos prazeres dessa vida. Querido, não faça isso. Você nasceu para manifestar a glória de Deus, para viver uma vida na verdade e não na vaidade dos pensamentos ou na vaidade dessa vida. Aqui ele fala como alguém que conhecia a sua justiça, a sua vida diante de Deus, alguém que oferecia sacrifícios de justiça, alguém que confiava no Senhor. Será que você, querido, eu, nós, confiamos verdadeiramente no Senhor? Será que nós vivemos uma vida justa aos olhos de Deus? Ou seja, uma vida que reflete a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus, as coisas do Senhor realmente...